Bom, estamos discutindo o passado receno, a gente começou esta discussão no vídeo anterior. O passado receno é esta aqui. A gente tinha encontrado as duas raízes iniciales, mais 1 e menos 1. E tínhamos visto também que no caso da primeira solução, que a raiz é mais 1, os coeficientes de subítex e ímpares eram todos os erros. E tínhamos encontrado também no vídeo anterior, a equação das espécies. Começamos agora em Caio Vandões. Aqui simplesmente vou colocar o valor de eje dentro, para eliminar eje, o eje vai ficar em função de U. Vou colocar o troca de eje por U. E vou desenvolver esse miroque. Clico ao lado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, segundo parado. Este é o tecno de aqui vai simplificar. E aí este pode colocar uma área de evidência, um deluminador, e aí este chega a ver este ponto. Agora temos a equação de evidência para EG1 e Warview. Estamos com a desencargo 2. E aqui vai ter três trocas de variáveis. Para que o guasão fique de uma forma simples, tem várias trocas de variáveis no caminho. Eu estou indicando as três trocas de variáveis aqui na aula. Primeira troca de variáveis. Em lugar de chamar N igual a K menos 2. Lembre-se que K começava em 2. Então se K igual a 2, N vai ser igual a 0. Agora N começa a ser 0. Essa é a primeira troca de variáveis. Então troca K menos 2 por N, em K vai ser igual a 2, em K vai ser igual a 2, em K vai ser igual a 2, e chegamos a 2. E agora N está começando a ser 0. E agora neste ponto, a gente já sabe que os termos ímpares, os termos de subir de ser ímpares, são todos nudos. Então, a gente vai fazer uma nova troca de variáveis, para que fique explícito que os coeficientes, estes números que aparecem aqui, somente podem ter subido de ser ímpares. Então a gente chama N mais 2, de 2 e 6. Então este número vai ser somente de par. Aplicando essa nova troca de variáveis, começava em N igual a 0. em S igual a 1. Agora vai começar em S igual a 0. E é simplesmente trocar as variáveis. N mais 2 coloco 2 e 6. N coloco 2 e 6 menos 2. E assim é. N mais 2 e 6. N mais 2 e 6. N mais 2 e 6. Então vamos começar em S igual a 0. E assim é. Então vamos começar em S igual a 1. Quando a partir de aqui. Aqui temos a fórmula da recorrência. Onde fica explícito que os subidos de ser somente parás. Aqui Alguém começa a dar valores específicos Ou é, ou é segundo Considera Se ele é igual a 1 Coloca ele é igual a 1 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 E aí ele chega a esta expressão Se ele é igual a 2 Coloca aqui dentro Ele é igual a 2 E aí ele chega a esta expressão O anacu, anacu, dependendo de 2 Se ele é igual a 2 Ele é igual a 3 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 Ele é igual a 4 Ele é igual a 3 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 uma fórmula fechada para essa sequência a fórmula fechada, que pode ser provada por função finira o princípio 0 é um número arbitrário mas na prática é costume dar um valor específico para o 0 e esse valor específico está relacionado com a função gama que a gente estudou no vídeo anterior o valor específico é a constante a gente vai dar um valor para essa constante mas não vai ser qualquer valor, é um valor conveniente porque o número final, depois que a gente faça um monte de simplificações o número final vai ficar relativamente bonito então vamos complicar, em lugar de a 0 vamos trocar a 0 por toda essa expressão aqui a 0 é uma constante, mas eu vou trocar por esse número porque isso vai permitir simplificar o problema bem no final aí não vamos sofrer até encontrar a expressão final então a gente coloca aqui e a gente coloca aqui e a gente coloca aqui e a gente coloca aqui como a gente nasce aí o próximo passo notem que tem 2 potência 2N, 2 potência 1 escreve junto e agora aqui aí a gente vai utilizar a fórmula da recorrência para a função gama fórmula da recorrência para a função gama e agora eu vou ter aqui a todos vocês se eu troco cheese com o meu porque está escrito aqui se eu troco cheese eu estou aqui a este lado se eu chamo Numa e Sun de cheese Numa e Sun de cheese todo esse mesmo é gama de Numa e Sun aqui se eu te digo estes dois são aqui utilizando a fórmula da recorrência e gama de Numa e Sun mas agora eu tenho um o terceiro tem aqui é estas dois agora eu tenho um esse daqui também gama de Numa e Sun e aí com gama de Numa e Sun se adicionam quatro termos você gama de Numa e Sun até chegar ao último termo você gama de Numa e Sun vezes Numa e Sun e gama de Numa e Sun com isso aí ele consiga escrever a fórmula fechalada para a sequência quando a raiz inicial é Numa de esta forma compacta aí eu tenho um detalhe extra na última expressão O N começava em U na última expressão O N começava em U para notar que se eu como o Numa e Sun aqui de Numa e Sun este termo é positivo Numa e Sun fica dois potência Numa zero factoreado que U gama de Numa e Sun e isso é a definição de zero então o Numa e Sun o Numa e Sun começava em U com o Numa e Sun e o Numa e Sun também se vai achar essa fórmula então eu vou poder começar vou simplesmente poder falar que essa fórmula se aplica também para a gente então com essa fórmula fechada a gente vai retornar na proposta inicial de solução o tipo afro-buena que é o preferente nisso e isso vamos fazer com o próximo fórmula fechada